Eu nunca estive tão miserável Nunca pensei que duraria tanto tempo Fique comigo Você me diz que seu amor é todo meu Eu nunca estive tão diferente Ficar distante de você causou ciúmes A vida esgota Mas hoje não parece que vai acabar Se a lua receber o brilho estelar Ilumina seu olhar Diz pro seu telefone Com fé que atenda Se a lua alcançar estrelas a brilhar Sinta o meu coração ao me abraçar A minha vida Seguiu em frente Então me prove que não tá de brincadeira Então me prove Você me diz que seu amor é todo meu A minha vida É tão cruel Então me prove que não tá de brincadeira Se é verdade Agora é dica Meu amor é todo seu Se a lua receber o brilho estelar Se eu pudesse te dizer Eu seria mais forte Com fé que entenda Se a lua alcançar estrelas a brilhar E eu pudesse te dizer Não me deixe assim Se a lua receber o brilho estelar Eu quero seu sorriso aqui Sempre penso em ti Ao ver a lua se alcançar Estrelas a brilhar Sinta o meu coração ao me abraçar E aí